Bem, seja bem-vindo! Hoje iremos iniciar uma série de estudos bíblicos baseado no livro dos Salmos e hoje eu irei iniciar no Salmo 3 pode parecer que eu pulei dois Salmos mas é que eu irei dar ênfase nos Salmos de Davi o rei da nação de Israel o segundo rei da nação de Israel o rei segundo o coração do próprio Senhor Deus então eu vou ler o Salmo o Salmo tem o seu contexto numa triste situação da vida pessoal, familiar e do reinado do rei Davi quando uma crise instalada dentro da própria família um filho revoltado com o próprio pai almeja, é aconselhado a tomar, a usurpar o trono do próprio pai o Salmo 3 foi escrito dentro deste contexto é um Salmo de Davi é Davi registrando o que ele estava sentindo diante deste drama que ele estava vivendo e o Salmo vai mostrar a confiança que nós devemos ter em Deus em meio às adversidades Davi é um exemplo de perseverança nas horas de crises o Salmo começa dizendo o seguinte é uma oração de Davi quando ele começa a refletir sobre as circunstâncias o Salmo diz assim o Senhor, que é o Deus da vida dele ele apresenta ao Senhor o seu drama então ele diz Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim Davi reconhece que a dificuldade que ele está enfrentando é uma dificuldade acima das suas forças apesar dele ser o rei escolhido pelo próprio Deus foi Deus que colocou Davi no trono foi o Senhor Deus que ordenou ao sacerdote Samuel ungir Davi ao trono de Israel contudo Davi relata ao Senhor Deus que ele tem muitos adversários e Davi não tinha poucos adversários mesmo e ele diz que não só são muitos mas eles estão crescendo os números estão se aumentando e ele diz é contra mim pensa o drama no coração deste rei o versículo 2 do Salmo 3 diz que são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele os seus inimigos chegaram à conclusão de que aquela situação que ele estava enfrentando é uma situação do abandono do próprio Deus que outrora havia chamado para o trono este Deus que havia colocado ele no trono agora as pessoas chegaram à conclusão de que Davi estaria sendo destronado de Israel por conta do próprio Deus e Davi apresenta esta queixa ao Senhor Deus contudo Davi mostra a sua confiança em Deus as pessoas podem criticá-los mas ele tem uma convicção pessoal então o versículo 3 ele diz porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exalta és a minha cabeça quando Davi diz isto daqui ele não está dentro da nação de Israel Absalão com seu exército já tinha provocado em Davi um desespero a ponto de Davi abandonar o trono o palácio e a cidade Davi aqui está como um fugitivo andando errantes talvez pelo deserto e é neste contexto que ele ora é neste contexto que ele apresenta suas queixas e também mostra a sua confiança ele tem certeza que o Senhor é o escudo dele e olha que nós estamos falando de um homem de guerra de um homem que sabia o que é batalha de um exército os equipamentos para se preparar para uma guerra os escudos que eram utilizados para se proteger dos ataques do inimigo ele está dizendo eu não tenho escudo humano para me proteger aliás eu estou fugindo eu estou recuando mas o Senhor é o meu escudo não só escudo o Senhor também é a minha glória e o que exalta a minha cabeça porque o Senhor humilha aqueles que se exaltam mas o Senhor exalta aqueles que confiam no Senhor o versículo 4 mostra que ele está orando e ora de maneira tão veemente porque diz que com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde talvez Davi já não estava nem mais no monte Sião onde estava a cidade de Jerusalém talvez em outros lugares mas ele diz eu clamo o Senhor porque o Senhor não está limitado a um monte a um lugar tu és Senhor de todos os montes de todos os vales de todos os lugares então a minha voz eu clamo ao Senhor o que nos mostra que um judeu orava mesmo e é a oração para ouvir a voz o judeu tem essa prática até hoje e ele fala uma coisa que muitos de nós precisaríamos entender quando estamos sendo perseguidos mal compreendidos quando estamos fugindo de problemas quando percebemos que as nossas forças não são necessárias para enfrentar as adversidades desta vida no versículo de número 5 é algo que traz uma convicção clara desta confiança em Deus ele diz talvez já está o crepúsculo chegando e ele precisa de um lugar para deitar para descansar para colocar a cabeça em algum lugar e dormir sossegado como deitar e dormir em paz quando as aflições são presentes versículo 5 responde deito-me e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta Davi tinha uma confiança de que apesar de um exército inimigo que estava no encalço dele ele poderia deitar e dormir aqui é uma grande lição ele não precisaria ficar preocupado se o inimigo iria chegar na calada da noite e surpreender ele do sono a confiança de Davi é eu sei quem é o Senhor o Senhor é aquele que cuida de mim então eu vou deitar e vou dormir e se eu acordar eu tenho a plena convicção de que é o Senhor que me sustenta que salvo que versículo que oração meus irmãos em tempos de crises de ansiedades crises de preocupações aliás nós temos neste canal uma uma palavra sobre ansiedades aqueles que precisam encontrar sossego para sua alma especialmente quando chega a noite a hora de dormir lamento dizer que existe muitos e talvez você esteja me ouvindo pode ser enquadrado nesses muitos que não consegue deitar e pegar no sono e saber que se acordar é porque o Senhor está contigo mas a oração do rei continua ele diz o seguinte versículo 6 do salmo 3 não tenho medo de milhares do povo que tomam posições ou posição contra mim de todos os lados versículo 7 levanta-te Senhor salva-me Deus meu pois fere-se nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes tenho que tomar cuidado neste ponto que Davi ora aqui aqui é uma oração neste ponto de imprecação o que é uma oração de imprecação é uma oração de um coração que está sendo injustiçado e ele ora por justiça ele quer que o Senhor realize os desejos do coração dele e aqui Davi tem um desejo de que esses inimigos esses exércitos sejam punidos pelo próprio Senhor Deus porque ele sabe que Deus é um justo juiz então por isso que ele ora desta maneira talvez você possa perguntar e hoje nós podemos orar porque temos muitos inimigos é claro que as orações de imprecações continuam continuam no desejo do coração daquele que está sendo injustiçado de não querer fazer justiça com as próprias mãos mas você lançar ao Senhor Deus e dizer Senhor até quando o Senhor está vendo o Senhor está contemplando o que está acontecendo e o Senhor é um Deus justo eu sei o que o Senhor faz com aqueles que cometem injustiça então ainda continua não faça a justiça com as tuas próprias mãos mas entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará aliás este é um texto de um próximo salmo que iremos falar aqui com vocês e ele conclui o salmo no versículo 8 dizendo que do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a bênção ele tem confiança que essa salvação aqui é a salvação deste deste problema que ele está enfrentando desta adversidade desta aflição ele sabe em quem ele crer e este Deus irá socorrer como conhecendo a história nós sabemos que a socorreu a lição que eu poderia tirar para nossas vidas é em quem você tem confiado na hora das dificuldades quais são os recursos que você busca para ter paz no coração em quem você confia você já tem esta experiência deste Senhor que é criador dos céus e da terra e que para a realização dos seus propósitos às vezes permite a aflição chegar na nossa vida para trabalhar no nosso coração conhecendo o contexto da vida de Davi sabemos o porquê que o Senhor Deus permitiu as aflições no coração de Davi para que Davi reconhecesse cada vez mais que tudo depende do Senhor Deus e nada absolutamente nada dele apesar dele ser um grande rei na nação de Israel então confie no Senhor para que você possa ter boas noites de sono tranquilo que Deus te abençoe o Senhor que Deus te abençoe ou seja que Deus te abençoe